Para você que nos acompanha aqui no Rápido Noir, noite desta segunda-feira, dia 1º de agosto, e a Guarda Civil Municipal localizou um veículo que teria sido produto de roubo já nessa semana passada. Nós vamos falar com o GCM Jean, que localizou o veículo. Jean, boa noite. Como que foi essa localização, Jean? Boa noite, Velox. Boa noite a todos. Esse veículo aqui, devido ao trabalho que vocês fazem da imprensa, a pessoa viu pelo Rápido Noir, e nisso ela levantou cedo e viu esse veículo parado, que não é costumeiro parar nesse local. E devido à reportagem, à matéria, ela bateu as características. E nós fazendo patrulhamento pelo local, ela informou para nós que o veículo estava aqui estacionado. A princípio, não foi levado nada do veículo, somente a bateria. Agora, aguardar a chegada do guincho, procedimentos então, e apresentar o veículo no plantão policial. É, aguardar os procedimentos, apresentar o veículo no plantão policial. A vítima já foi informada, está vindo pelo local. E da onde que ela estava, é da 500 metros. Ela estava na igreja no domingo, a hora que ela saiu da igreja, o veículo já não estava mais. E vocês podem até ver aqui, o Jean vai mostrar para a gente o veículo, esse Santana. É um Santana, foi levado a bateria, e normalmente todo mundo usa essa trava de volante. Essa trava de volante, ela foi danificada. Então, você pode ver que ela foi danificada, e eles conseguiram quebrar essa trava para levar. Entendeu? Que uma pessoa já idosa, tem um cartão de idoso aqui, uma pessoa idosa. Então, normalmente, usa esses mecanismos, que devido ao grande furto de veículo que está tendo, ele está, então, o seguro está mostrando muito caro. Mas, devido à operação que estamos fazendo junto com a Polícia Militar, estamos evitando, então, diminuindo, caiu bastante os furtos e roubos de veículo de Limeira. Graças a Deus, né, Jean? Um trabalho conjunto, então, entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e a imprensa, também, ajudando a divulgar pela localização do veículo, que, graças a Deus, essa pessoa, essa proprietária desse veículo localizou, então, esse Santana. Jean, isso demonstra, também, que não é tão seguro, então, essa trava de volante, né? É, não é que ela é tão segura, no momento, devido ao preço que está as coisas, a pessoa vai usar algum mecanismo, que é o bem dela, e fica difícil sem isso daí, né, sem o veículo. Mas, graças a Deus, que deu certo aí, só foi a bateria, já está resolvendo a bateria e o veículo está intacto. Qual a equipe que está nessa ocorrência, Jean? GCM Jean, GCM Leonardo, Viatura 798. Muito obrigado, Jean, pelas informações. Bom, o veículo, então, como eu já frisei, vai ser apresentado, então, no plantão policial e entregue ao seu legítimo proprietário. Graças a Deus, está intacto. Sempre conectando vocês com as informações da cidade de Limeira. Repórter Veloz, para o Rápido no Ar.